Voltamos ao vivo com Cidadania e hoje nós estamos falando sobre toda a programação da Semana da Democracia. Mas não podemos esquecer que hoje, 27 de março, também é o Dia Mundial do Circo e do Teatro. E a Mariana Baierle vai nos falar sobre dois circos que têm um importante papel aqui no Estado. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena. Boa noite ao nosso convidado. Boa noite. E boa noite a você que nos assiste. Exatamente, eu vou falar sobre dois circos que têm uma fundamental importância aqui para o Rio Grande do Sul. O primeiro deles é o Grupo TOL, que nasceu em Pelotas no final dos anos 80 e vem desenvolvendo um importante trabalho aqui, tanto no Rio Grande do Sul quanto fora. Aí a gente acompanha, inclusive, algumas imagens do Grupo TOL. E eles vêm se desenvolvendo na questão da cidadania e muitos projetos sociais também. Eles têm uma oficina de formação de crianças e adolescentes para trabalhar, para se envolver com o circo. Eles sensibilizam as crianças desde cedo para as artes circenses, para as técnicas malabares, trapézio, técnicas de clown, enfim, uma infinidade de coisas. Então, essas crianças, elas começam a se sensibilizadas para a questão do teatro e do circo. Elas começam a frequentar esses espaços, a conhecer toda a nomenclatura, o cenário, o figurino, o que envolve toda a questão da produção artística de um espetáculo como esse. E elas têm a oportunidade de escolher em qual área elas querem se aprofundar, se especializar. Então, um importante trabalho. Eles já têm 80 alunos, entre crianças e adolescentes, na faixa dos 6 até os 13 anos de idade, que eles estão formando ao longo dos anos. E o grupo TOL também tem um importante papel social junto a hospitais, ONGs, creches, porque eles têm o projeto TOL Alegria. Eles levam pequenos esquetes do grupo, são encenações, são brincadeiras, atividades interativas para hospitais, para as pessoas que estão se recuperando, para asilos, para casas de moradores de rua e realizam ali um trabalho bem importante que acaba até motivando essas pessoas que estão nesses espaços e até nos hospitais muitas vezes contribuem até para a recuperação desses pacientes, levando aí essa alegria, essa emoção do circo, essa vivacidade que eles passam. Então, quem quiser mais informações sobre o grupo TOL, o endereço do site deles é o grupotol.com e ali você tem todos os detalhes. E o segundo circo que eu homenageio hoje, nesse dia, nessa data, é um circo aqui de Porto Alegre, é o circo Girassol. O circo Girassol nasceu no bairro Navegantes, aqui em Porto Alegre, e ele já funciona há 14 anos. Agora ele está na comunidade da Vila Bom Jesus e vem realizando também um importante papel social junto à comunidade. Eles têm oficinas com crianças e adolescentes também, que são pessoas que estariam em situação de vulnerabilidade social e no turno inverso da escola, eles realizam, aprendem ali atividades ligadas ao circo e ficam fora das ruas, fora de riscos, de perigo, com violência, enfim, e estão ali bem assistidos e aprendendo um novo ofício e podem se desenvolver no circo. Então, quem quiser também mais informações sobre o circo Girassol, o site deles é circogirassol.com.br. Está aí dois grandes exemplos, né, Helena, mostrando... Nossa, Mariana, muito bacana, muito bem lembrado. O circo também é sinônimo de cidadania e projetos sociais, né, desenvolvendo aí toda. Como tu falasse, esse lado lúdico, essa vivacidade que não é a exploração de animais, né, que eles não, eles falam sobre técnica, com técnica e com toda essa vivacidade e essa alegria dos dois. Com certeza. Os dois são maravilhosos de acompanhar as apresentações deles. Verdade, então fica o convite aí, é a lembrança para os nossos espectadores. Tá bom, obrigada, Mariana. A gente agora volta a conversar com o assessor internacional da Assessoria de Cooperação em Relações Internacionais do Gabinete do Governador, o Fábio Balestro Floriano. Bacana isso do circo também, né, Fábio? Porque... Claro. Tem um... Tem um... Sempre tem um... Um projeto... Os dois têm um projeto social muito importante, esses dois circos. São daqui. Sim, são maravilhosos. E eu queria aproveitar esse gancho do circo para dizer que o nosso último dia de atividade será dedicado justamente à cultura. Olha. Não é? Ou seja, nós temos aí, no encerramento do penúltimo dia, o Raul Elvanger apresentando o seu... O seu guri da América, né, o Galvão Elvanger aí é um resistente também. Que também já esteve zilado. Esteve zilado no Chile, é um cantor de Porto Alegre da antiga que segue atual e representa o movimento nacional Memória, Verdade e Justiça. E no último dia nós temos também um painel fundamental relacionado a isso, que trata de golpe, ditadura e movimentos culturais, com a presença do Silvio Tendler, o cineasta dos vencidos, como chamam ele, que vai estar, então, apresentando dois documentários. Ele fez dois documentários pelo projeto Marcas da Memória, da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. O primeiro dedicado aos militares, mas aos militares que disseram não. Esse é o título do documentário. São os militares que resistiram ao golpe, que foram caçados, exilados, perseguidos, torturados e mortos. E o outro documentário se chama Por uma Questão de Justiça. Os Advogados na Luta contra a Ditadura. Esses dois documentários serão lançados. Há diversos personagens gaúchos que fazem parte desses documentários, os quais nós gostaríamos também, enquanto governo do estado, de homenagear durante a exibição desses filmes. Vamos convidá-los para que estejam aqui presentes. Tudo no Memorial do Rio Grande do Sul. Tudo no Memorial do Rio Grande do Sul, entre o Margues e o Santander, na arena que está sendo feita ali dentro do espaço do Museu de Direitos Humanos do Mercosul. Certo. Isso. Tudo de 1º a 5 de abril, sempre com entrada franca. Como é que pode fazer para acompanhar os painéis, para participar das conferências e até da parte cultural? Parte de shows e do cinema. Tem que pegar senha, chegar cedo, de preferência? De preferência, chegar cedo. Nós temos um espaço limitado. Teremos telão para quem ficar de fora do espaço. Na Praça da Alfândega. Exato. Teremos telões ali à disposição para quem ficar de fora. Estamos tentando viabilizar 90% de chance de termos uma transmissão online também. Nós temos uma série de parceiros nacionais e internacionais interessados na programação e solicitaram, então, nós estamos aí construindo uma viabilidade para fazer a transmissão online ao vivo. Então, quem está assistindo fora aqui de Porto Alegre, quem está assistindo em outras cidades do Rio Grande do Sul, alguns dos painéis, fique atento, a gente depois divulga também no site aqui, também na nossa página no Facebook do Cidadania, dessa possibilidade do link com o governo do Estado. Exatamente. Para poder acompanhar os painéis, as conferências da Semana da Democracia. Fábio, alguma coisa a mais que a gente deixou passar? Acho que a participação do público, esses convidados importantes, os debates todos, temos alguma coisa que você gostaria de deixar, de enfatizar? Nós temos, vocês já devem ver, porque eu creio que já há outdoors pela cidade. Nós temos cabines, onde vocês podem ir, tirar sua foto. Ah, e colocar, fazer assim? Exatamente. E essas cabines, elas imprimem a foto de vocês com esse layout, uma para vocês levarem para casa e outra para, se vocês quiserem, colocarem nos outdoors, que ainda serão outros espalhados pela cidade. A nossa ideia é que a população, ela é sim a cara da democracia e queremos que ela fique exposta, ela fique aí mostrando a sua cara, aparecendo. Ou seja, o mote da campanha é justamente, quando você aparece, a democracia não desaparece. E onde estão essas cabines? Estarão essas cabines? Essa cabine deverá estar domingo, na redenção. Se chover, ela estará no memorial, no dia 1º, ali na Praça da Alfândega, para a inauguração do museu. Então vai lá, faz a foto e depois pode ficar lá exposta. E também no Facebook, vai lá, porque tem o link, entra no link e bota a foto do perfil do Facebook junto com todo esse layout. Exatamente, nuncadesapareca.com.br. Tá bom, Fábio, muito obrigada pela vinda aqui, parabéns pelo evento aí que seja um sucesso. Nós da TVE com certeza estaremos fazendo a cobertura e estaremos trazendo mais informações e também a participação dessas pessoas, registrando a participação de importantes nomes e registrando esse evento aqui do Rio Grande do Sul. Eu que agradeço o convite em nome do Governo do Estado, para nós é um prazer estar aqui com a TVE e esperamos vocês e vocês na Semana da Democracia. Tá certo, e nós agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite e até amanhã. E aí 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 Obrigado.